No terceiro bloco, moda e beleza, estamos no estúdio do Ricardo Boiano para apresentar o pulo do gato do mês. Gente, e aí Richard, o que você achou, amigo? Eu achei incrível. Não é? A gente sempre acerta, graças a Deus. É, e uma coisa, sabe, meio cabaleão, né? É, é. Um camaleão para o bem. Exatamente, com certeza, né? E sem falar, toda a produção que vem por aí. Então, quer dizer, é um conjunto, é um somatório. É, na verdade, a produção a gente faz em cima do perfil de cada pessoa, de cada menina, de cada rapaz que vem fazer as fotos. A gente bate aquele olho assim e quando vai pegar a roupa, pegar a produção... É, tem todo o cuidado, né? Tem que combinar. Exatamente. E um conjunto... Vocês estão curiosos, né? Daqui a pouco, porque o Ricardo está cheio de novidades. E uma delas é a dica do mês. A dica é... Então... Vamos lá. A dica é... O nome é novo, mas a intenção é velha. Gostei. Você lembra da brilhantina, né? Que usava no cabelo. Opa, nos tempos da brilhantina. Nos tempos da brilhantina. Então, isso aí voltou. Agora é Shine Wax. Shine Wax? É, Shine Wax. Esse aqui é da Mediterrânea. Olha, nossa. Então, você faz o cabelo, passa aquele... Aquela brilhantina. Sim. E deixa... E deixa ele com um arzinho mais molhado, uma coisa mais refrescante pra temporada de verão aí. E aí, né? E acontece, né? E acontece. Vai pras baladas. Grande importância. Não tem álcool. Ótimo. Né? Porque não danifica o cabelo. Perfeito. E o cabelo fica impecável aí na noitada, no dia a dia. Então, é... Não, perfeito, perfeito. E não, em praia principalmente, né? Lógico, lógico. Banho, aquela coisa, piscina, mar, enfim. Né? Então, você deixa na... Fica com estilo e com aquela carinha de... de refrescante. Isso, é. Viu? E brilha. E brilha muito, hein? E brilha. Shine, Shine. Shine Wax. Que pode ser encontrado... No Carla Bernardes Hairdress. A raça, meu bem. Telefone 2733-0961. Já ia falando. Agora, Ricardo, o buchicho, não se fala em outra coisa, é o curso de maquiagem. Ai, meu amigo. Agora, no dia 9 de outubro. Segunda-feira. É a quarta edição, amigo? Nesse ano, é a quarta edição. Ah, que legal. Todo ano... É, o ano passado, infelizmente, eu não tive tempo pra fazer esse curso. Mas, Ronaldo, é um curso que eu amo fazer. É muito bacana. Tem um astral muito legal. A turma aumentou, assim, um pouquinho, porque... Fica a gente de fora, mas eu vou dando uma... Porque é aqui que eu faço, né? Então, não cabe muita gente. Então, é de 15 a 17 pessoas. Eu não sei nem se tem mais vaga, porque hoje já é, né? Ih, então, gente, por favor, entre logo em contato, né? É aqui no salão do E733-0961. Qualquer pessoa da recepção que te atender vai saber te explicar todo o curso, o conteúdo do curso, a duração do curso, o valor do curso. Ótimo. Então, é só entrar em contato. Gente, por sinal, olha, fora que sorteios, né? Tem brindes... Tem sorteio, tem brinde, tem coffee break, tem um monte de coisas. E é muito bom, né? É muito legal. Imperdível e é uma coisa importante pras mulheres, né? Sim, sem dúvida, nos dias de hoje. Se maquiar, saber quebrar um galho, quando você viaja, às vezes você não conhece o maquiador, não conhece o salão que você vai frequentar. Se você já sabe fazer, então já é meio caminho andado. Sem dúvida. Então, já sabe, curso de maquiagem com Ricardo Bueno, a partir do dia 9 de outubro. Ou seja, segunda-feira, próximo segundo. Segunda-feira. Próxima segunda, exatamente. Sucesso. Vocês estão conferindo aí, ó, algumas fotos da produção, né? Vamos apresentar, então? Vamos lá. Vamos? Sim. Com vocês, o pulo do gato, Matheus Paz. Chega pra perto, amigo. E aí? E aí? Tudo certo? Senta aí. Matheus, me diz aqui, essa experiência, né? Que eu acho que é a primeira, se eu não me engano, né? E aí? Como tem sido pra você? Tá sendo bastante legal e interessante também. Mesmo a gente sendo ansioso e... Inexperiente. 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 E... Fica bem nervoso, mas tenta contornar essa situação. E é isso. Tá sendo muito interessante. Tô gostando bastante. Legal. Novo, 21 anos, né? Gente boa. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que vocês vão ver o perfil na sexta-feira, né? No jornal, é a profissão, né? De ser bombeiro. É isso mesmo? É. É isso mesmo. É. Uma coisa que eu queria quando criança, né? Aí, depois fui pra outra área, cursos e tal. Você é formado em curso automação industrial, não é isso? Automação industrial e informática também. Informática? Uhum. Já exerce? Já. Automação não, mas informática já exerci e ainda pratico. Pratico em casa. E aí, resolveu, né? Quer dizer, vá à busca, né? Vá à busca, esperando abrir vaga, né? Abrir inscrição e vou tentar. Legal. Bacana. Uma coisa que você me falou, né? Da busca do futuro, né? É essa coisa de você não ficar parado. Quer dizer, não vem, nada cai do céu, né? Você vai à busca e você tem um pouco dessa coisa de apostar, de confiar, que hoje tem que ser, né? É muito importante, né? Principalmente para um jovem. É, porque, tipo, já passei por uma fase meio complicada na minha vida e tal. Aí, querendo ou não, eu tive que ser assim. Querendo, foi uma situação que aconteceu comigo e me transformou em partes e me fez ser assim, ter que arriscar mesmo, confiar em Deus e ir. Que bom. Viu, gente? Viu? É isso aí, ó. Serve de exemplo, né, Ricardo? Verdade, verdade. Quem não teve aquela fase, né? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Mas o lance é você sair dela e por cima. E tirar proveito do que não deu errado. E tirar proveito do que deu errado. Do que deu errado. Para não cometer. Exatamente. Não é isso? Que bom. Querido, vamos ver essa produção do Ricardo Bueno, Pulo do Gato, mês de outubro, Matheus Paz. E para nós. Se inscreva no canal. 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 Eu vi também. Eu vi também. E é isso. Agora só faltam 13, né? É, exatamente. Dois destaques, né? Salto da gata e do gato mês de dezembro. Exatamente. E vem aí a festa, né? Vamos brindar. Gente, vou ficando por aqui, mas não esqueça, nessa sexta-feira, conheça mais um pouco do Matheus Pazzo na coluna passo a passo no Jornal Folha da Manhã. Fica um break e eu volto já com mais novidades. Até a próxima. E o que você quer? E aí? E aí? E aí?